Música A L mais M esteve presente aqui na Feira Hospitalar 2014, promovendo diversos debates acerca da arquitetura da saúde. E um deles fala sobre tecnologia. Como que esta ferramenta auxilia no bem-estar do paciente? Confira agora aqui em nosso site. Eu creio que para a comunidade de saúde de modo geral, este é um momento ímpar. Onde nós temos a oportunidade de conhecer novos produtos, temos que conhecer novos recursos tecnológicos para a área de saúde, que hoje é muito carente, considerando que nós temos altos investimentos e necessitamos cada vez mais oferecer aos nossos clientes sempre o melhor em termos de saúde. Achei o encontro muito interessante por ser na Hospitalar. Foi muito agregador o período da manhã com a gestão de tecnologia, as falas sobre tecnologia. A participação nossa no grupo, isso tem crescido muito, o grupo tem crescido e tem agregado muito aos hospitais. No nosso caso, como o Hospital do Interior, a dificuldade de conhecimento de novas técnicas de gestão e de tecnologia também é maior. E participando do grupo, isso tem facilitado bastante a nossa vida. Nós temos uma aliança com a Hospitalar que é de 20 anos. A Dra. Valesca Santos nos convida e a gente com muita honra desenvolve um trabalho de cooperação para colocar de pé dentro da Hospitalar. E esse espaço, que é o Hospital do Hospital Contemporâneo, que é o maior espaço da feira. Hoje dedicado exclusivamente a todas as soluções de projeto, construção, implantação de tecnologias e manutenção e gestão. A L mais M, na manhã de hoje, proporcionou e convidou pessoas de altíssimo gabarito para fazerem uma discussão sobre, mais uma vez, na manhã de tecnologias, que é um evento que a gente já faz agora há quatro anos, fazer um debate sobre as tecnologias de informação e comunicação e seus impactos dentro do ambiente de saúde. Antes de falar sobre sistemas de informação, falar sobre armazenamento em nuvem, transmissão de dados, sobre as coisas que são da infraestrutura e que são fundamentais e necessárias, nós estamos falando sobre, antes disso, dar um passo atrás e falar, bom, estamos no setor saúde preparados com processos alinhados e bem entendidos para que a gente possa fazer uma boa entrega de saúde lá na ponta para o cliente que paga a conta, seja pagando através da operadora de plano de saúde, seja através dos impostos no sistema único. Além de estarmos preparados como organizações que focam em processos e nas entregas, será que nós estamos, não estamos todos perplexos e o que fazer diante da perplexidade dessa avalanche de dilúvio de dados e dessa avalanche tecnológica? Nossa contribuição foi de um debate que eu considero de altíssimo nível, dada a presença de palestrantes e de debatedores extremamente bem qualificados, como o doutor Flávio Andrade, como o Miguel Dias, da Microsoft, como o Renato Grau, da Inovision, como o Leonardo Calonge, da Hospitalis Canadense, para se falar sobre as soluções para a saúde.